A CIDADE NO BRASIL Estamos no Ramagã, é uma área conhecida como o Distrito dos Diamantes. Edifícios como este e todos esses arranha-céus que você vê, tem centenas e centenas de pessoas trabalhando todo dia, vendendo investimentos falsos a pessoas do mundo todo. Em muitos desses prédios que parecem ser legítimos, é exatamente onde acontecem todos os golpes fraudulentos? Muitas dessas empresas são falsas, com um nome que elas fazem parecer reais. Ninguém sabe o que acontece a portas fechadas. É um segredo para você? Você parece saber. As pessoas em Tel Aviv e em Israel sabem? Não, não querem chamar atenção. Não querem que os jornalistas os interroguem. A fraude é muito grande, é enorme. Eles querem ser invisíveis ao rodar. Quantas dessas empresas fraudulentas e golpistas você acha que existem? Em Israel? Sim. Entre 5 e 10 mil. Não acredito. Eu garanto. A gravidade dessas fraudes foi descoberta por Simona Wineglass, uma jornalista investigativa que foi procurada por um funcionário de uma empresa de investimentos fraudulentos. Ele me disse que aquela não era a única empresa, mas que havia centenas e que estavam roubando bilhões de dólares. Parecia uma loucura, mas era verdade. Como na Jamaica, Simona disse que os golpes de investimentos em Israel geralmente começam em call centers, com listas de contatos. Os funcionários dessas empresas aparentemente legais ligam para clientes em potencial e os fazem investir em uma emocionante oportunidade comercial. Você começa a investir, vê que a sua conta cresce sem parar, o agente de investimento mantém as ligações para você, para você investir mais e mais, e então, finalmente, quando sentem que você não vai depositar mais nada, somem com o seu dinheiro. Onde você consegue seus clientes? Bom, alguém está procurando algo através do Google, por exemplo, e está pesquisando sobre finanças, então sabemos que essa pessoa está interessada em finanças. Então, nós montamos a armadilha. Eles pegam as pessoas com anúncios como este, que parecem plataformas de comércio legítimas e profissionais, e que prometem negócios e benefícios fáceis. Vocês convencem essas pessoas a investirem com vocês, e então, quando elas dão o dinheiro que vocês querem, vocês desaparecem? Na verdade, não. Desaparecemos. Trabalhamos com eles um tempo. Mostramos o crescimento para que possam investir mais, mais e cada vez mais. Em algum ponto, esse dinheiro é realmente investido em alguma coisa ou ele... Não. Então é tudo mentira? É, sim. Eu deveria me preocupar com a minha segurança? Se descobrirem que eu estou gravando escondido? Sim. O que acha que poderiam fazer? Não há limites. O que seria a pior coisa que poderiam fazer com você? Acho que eles poderiam me machucar ou me matar, é claro. Exatamente. Essa é a resposta para a sua pergunta, né? Tem certeza, rapazes? Isso, para o bem ou para o mal, é o que me deixa muito curiosa. Eu penso, como serão esses lugares por dentro? É difícil dizer com certeza se se trata de uma empresa de golpes, mas para uma empresa de investimentos, eles têm um enfoque curioso para o serviço ao cliente. É muito importante que eu te diga isso agora, já que eu não quero que você tenha uma ideia errada deste lugar. Para nós, não importa se o cliente está ganhando ou perdendo dinheiro. Só queremos que ele faça o negócio, ok? É assim que o sistema está ganhando dinheiro. Tudo bem para você? A partir de agora, há duas coisas que, digamos, você vai ter que ocultar. A primeira coisa é o seu endereço e a segunda coisa é o seu nome. Me dou conta de que o horizonte da cidade proporciona a camuflagem perfeita para os colarinhos brancos. Grande parte do mundo dos negócios parece e soa igual. Os escritórios, as marcas, as abotoaduras, e ainda assim um grande número dessas pessoas de aspecto comum se dirige a cubículos de aspecto normal, onde passaram seus dias roubando dinheiro de pessoas inocentes de todo o mundo. E para quê? Para poderem comprar um enorme iate. Teve gente que me enviou meio milhão de dólares. E em três meses, eu devolvi 30 mil. E eles acreditam terem tido uma experiência ruim no mercado financeiro. Moshiko, você parece uma pessoa muito inteligente que obviamente não tem problema em ganhar dinheiro. Então, por quê? Por que fazer isso? Onde você ganha um milhão sem sair de casa em uma semana? Por favor. A vida é uma só. Por que eu devo passar toda a minha vida trabalhando, ganhando 50 mil por ano, quando eu posso sentar e desfrutar da minha vida? Quanto dinheiro você já ganhou? O máximo que eu ganhei em um dia foram 300 mil dólares. Em mais de 10 anos, ganhei provavelmente entre 75 e 100 milhões de dólares. Moshiko disse que os golpes chegaram para ficar. É uma verdade inconveniente sobre o mundo globalizado. Como disse Pitty Barnum, a cada minuto nasce um idiota. Sabe quem mais me disse isso? Um golpista jamaicano. Exatamente a mesma frase. E ele tá correto.